Flamengo, Flamengo, tua glória é luta Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo, tua glória é luta Flamengo, Flamengo, fé Saudemos todos com muita dor O pavilhão do nosso amor Preto encarnado, idolatrado Do meu campeão, do vencedor Saudemos todos com muita dor O pavilhão do nosso amor Preto encarnado, idolatrado Do meu campeão, do vencedor Flamengo, Flamengo, tua glória é luta Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo, tua glória é luta Flamengo, Flamengo, fé Lutemos sempre com valor e fim do A dente mete com o deno de fé Que o futuro ainda será mais lindo Que o teu presente que tão lindo é Lutemos sempre com valor e fim do A dente mete com o deno de fé Que o futuro ainda será mais lindo Que o teu presente que tão lindo é Flamengo, Flamengo Tua glória é luta Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo Tua glória é luta Flamengo, Flamengo Obrigado por assistir